E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa, Zombies in Spaceland. E dessa vez pessoal, eu vou mostrar pra vocês como conseguir aí a conquista, eu amo os anos 80. Essa aqui é uma conquista aí, muito difícil pessoal, porque vocês precisam encontrar 8 ursos que estão espalhados pelo mapa, tá galera? E eu vou tentar mostrar pra vocês aqui a maioria das localizações aonde esses ursos podem aparecer. Então vamos começar aqui pelo respawn pessoal, a primeira localização é atrás desse carro aqui, vocês precisam pular e fica exatamente naquele ponto ali aonde eu estou atirando. A segunda localização galera, fica aqui ó, nesse ponto aqui ó, exatamente nessa caixa registradora aqui ó. Depois vocês vão continuar seguindo aqui e aqui à esquerda pessoal, próximo aqui da Banshee, nesse cantinho aqui ó, também tem um spawn aí onde pode aparecer esse urso. Depois vocês vão vir aqui mais pra frente ó, atrás aqui da máquina de souvenir, nessa janela, vocês vão olhar ali pessoal, naquela estante ó, naquela estante ali pode aparecer mais um urso. Agora pessoal, vamos passar aqui pro Polar Peak. Vou mostrar pra vocês aqui também algumas localizações aonde esses ursos podem estar no Polar Peak. E o primeiro é aqui em cima galera ó, ali vocês vão ver que tem um urso ó, atirou, ele desaparece. Então, o segundo local aqui do Polar Peak fica exatamente aqui pessoal, vocês precisam pular e fica nesse cantinho aqui ó. Depois a gente segue aqui pessoal, aqui ó, nessa localização tem várias posições aí aonde esses ursos podem estar. Então, o primeiro local ali ó, onde vocês estão vendo, dá um tiro nele, ele desaparece e eles também podem aparecer aqui nos bancos desse carrinho de bate-bate aqui, desse carrinho de montanha-russa, não sei o que que é isso. Depois galera, nessa janela aqui ó, naquele cantinho ali, ele pode aparecer ó, exatamente nesse cantinho. Seguindo aqui pessoal, ali acima ó, bem aqui ao lado do portal, ele pode aparecer nesse ponto. Também aqui pessoal ó, nesse espaço aqui ó, dessa prateleira, ele também pode aparecer. Nessa prateleira aqui ele também aparece, tá galera? Seguindo aqui ó, no cantinho dessa janela aqui, também pode aparecer pessoal. Vocês tem que procurar bem galera, porque as vezes é muito difícil de ver ele, tá? Mas vamos continuar aqui ó, subiu aqui no polar peak mesmo pessoal, vocês vão encontrar essa janela aqui ó, nessa janela, nesse cantinho aqui, ele pode aparecer também. Agora vamos seguir aqui pessoal, descendo aqui galera ó, nesse ponto aqui também, onde tem esse et, bem em cima desse local aqui ó galera ó, bem aqui ele pode aparecer também. Então aqui do polar peak, terminamos, agora vamos aqui pessoal, pra fonte. Na fonte também tem várias localizações, e a primeira localização da fonte é exatamente aqui ó, ao lado de onde aparece o David Husserhoff. Nesse ponto aqui pessoal ó, vocês também podem achar aí um urso. Seguindo aqui, atrás ali do Bang Bang, vocês vão encontrar também, nesse ponto aqui pessoal ó, pode ter o urso. Depois aqui na fonte ainda, vocês vão seguir aqui pessoal, dentro dessa salinha aqui ó, tem um urso aqui, tá? Então acerta o urso, ele também pode estar nessa cadeira aqui pessoal. Vamos seguir aqui. Agora vamos atravessar ali, pra cromosfera, e ali na cromosfera também tem várias localizações, aonde pode estar o urso. Então, a primeira delas é aqui pessoal, nessa lâmpada aqui ó, é fácil de ver, porque ele fica bem na frente da lâmpada mesmo. Ali também pessoal ó, naquela outra lâmpada. Aqui dentro dessa casinha também galera, ele pode aparecer. Depois pessoal, aqui onde tem esse ETzão aqui ó, bem nesse cantinho aqui pessoal ó, ele aparece também. Uma outra localização aqui da cromosfera, que é muito difícil de ver pessoal, vocês tem que vir aqui no Moonlight Cafe. Nesse ponto aqui pessoal, nas costas do jacaré. Tá? Ele fica bem ali ó, bem onde eu tô atirando ali galera ó. Esse é muito difícil de ver, então tem que prestar bastante atenção. Seguindo aqui pessoal, ainda na cromosfera, vocês vão vir aqui ó, ao lado do joguinho de tirar o alvo, bem nesse espaço aqui ó. E também, exatamente aqui galera ó. Pode estar o urso também. Agora vamos seguir lá para o subsolo galera. No subsolo também aí, a gente tem algumas localizações onde pode estar esse urso. E sempre pessoal, quando vocês atravessarem essas portas, tem essas portinhas aqui ó. E nessas portas, todas elas, você pode também encontrar um urso dentro. Então, olhou na porta, desceu. Aqui pessoal, onde a gente monta aí a Shader. Nessa cadeira aqui atrás pessoal, pode estar o urso. Tá? Aqui atrás também ó, nesse ponto pode estar o urso. E deitando aqui, também vocês podem encontrar esse urso. Tá? Vamos seguir aqui, dentro dessa salinha aqui da direita. Vocês podem encontrar ele ali atrás e em cima dessa cadeira aqui. E ele também pode estar aqui pessoal, abaixo desse computador. Seguindo aqui galera, ele pode estar também em cima dessa escada ó. Então, ele tá aqui ó. Já vamos acertar esse urso também em cima da escada. E tem também aqui nesse local pessoal, nessa tubulação aqui ó. Nesses canos vermelho e nesses canos azuis. É muito difícil de encontrar isso daqui. Se vocês tiverem a pistolinha do começo com o Peck-a-Punch. E vocês encontrarem aí quatro ursos e o último vocês não encontrarem. Sai atirando aqui ó. Em todo o decorrer desse corredor aqui ó. Porque ele pode estar escondido aí junto desse encanamento. Seguindo aqui galera. Ele pode estar aqui entre esses fliperamas. Vamos seguir mais um pouco aqui galera ó. Ó. Voltar. Vamos agora aqui ó. Pra direita. Pode estar aqui atrás também nessa outra cadeira galera ó. Exatamente nesse ponto. E subindo aqui ó. Mais uma porta. Igual aquela outra porta que a gente viu ali atrás. Depois a gente sobe aqui pessoal. Agora a gente tá. Nesse ponto aqui que é o ponto azul do mapa. Aqui tem quatro localizações. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma delas. É exatamente aqui dentro do Moonshakes. Fica aqui no cantinho ó. E a outra localização fica ali em cima pessoal. Fica bem escondidinho. A próxima é aqui dentro do banheiro pessoal. Vocês vão perceber que tem um urso aqui ó. Esse aqui já é bem difícil de ver. Ele tá bem escuro ó. Acertou o urso. E depois. Ó. Ganhei mil de XP pessoal. Então nós encontramos já aí os cinco ursos. Mas eu vou continuar mostrando pra vocês aqui aonde pode estar as localizações. Então no outro banheiro também pode estar. Agora vamos continuar aqui. Vamos chegar aqui na sala do carrinho bate-bate. E aqui no carrinho bate-bate ele pode estar aqui atrás pessoal. Bem aqui. Eita porra. Flávio. O carro me atropelou. Bom pessoal. Outra parte. Meu Deus. Cadê? Olha aí. O carrinho ia me matar de novo. Pode estar aqui também galera. Nesse ponto. Deixa eu passar esse filha da puta desse carrinho aqui que me matou. Beleza. Vamos continuar aqui galera. Agora a gente vai chegar aqui em frente ao Blue Boats. Ele pode estar ali em cima. Exatamente naquele ponto. E aqui também pessoal. No meio das pernas aqui desse astronauta. Exatamente nesse ponto aqui. Depois agora galera. A gente vai vir aqui no fliperama. E aqui no fliperama ele pode estar aqui nesse ponto. Do lado do dente de ouro. Ele pode estar ali em cima também. Do lado desses bonequinhos. Ele pode estar aqui também na máquina de pegar brinquedo. Dentro dessa máquina de pegar brinquedo. E dentro dessa outra máquina aqui também. De pegar brinquedo. Saindo aqui do fliperama. Bem em frente aqui mesmo ao Astrocade. Ele pode estar ali em cima pessoal. Exatamente naquele ponto ali. Ele vai estar sentado ali em cima do Astrocade. Ou acima aqui ó. Dessa torrezinha aqui galera. Depois disso pessoal. Depois que vocês procurarem aqui em todos esses pontos. Nós também temos os pontos que você precisa encontrar. Lá no fliperama do além. Então você precisa se matar. Exatamente isso. Vocês vão precisar morrer aí. Deixar dessangrar. E quando vocês terminarem aí de dessangrar galera. Vocês vão vir aqui para o fliperama. E aqui no fliperama do além aí. Nós também temos duas localizações. Aonde pode estar aí esse urso. Então a primeira localização pessoal. É aqui ó. Ao lado da porta. Que é onde devolvo vocês para o mapa. Nesse pontinho aqui ó. E a outra localização. É exatamente nesse cantinho aqui galera. Ao lado aqui do tiro ao alvo. Para vocês conseguirem acertar esses pontos. Vocês vão precisar pegar uma dessas armas. E atirar aqui ó. Vocês atiram no ponto aí. O outro ali pessoal. É um pouco mais difícil. Por que? Ou vocês tem que tentar acertar de longe. Que é um pouco mais difícil. Nesse ponto aqui mais ou menos. Seria a distância. Ou vocês correm para cima aí. E atira. Que aí dá certo também. Então pessoal. Essas aqui são todas as localizações aí. Que nós encontramos o urso. E agora eu vou passar para vocês aí. Aonde estão os outros três ursos aí. Que libera a conquista para vocês. Bom pessoal. Então agora eu vou mostrar para vocês. Aonde pode estar aí. Os três ursos que faltam para a gente encontrar. Então. A primeira localização. É exatamente nesse painel aqui pessoal. Como vocês não veem nenhum urso aqui ó. Então. Não está aqui. Então. Ele sempre aparece nessa posição aqui galera. Exatamente aqui onde está. Agosto. Então vamos seguir aqui galera. Essa é a primeira localização então. Aonde a gente pode encontrar aí. Esse urso. A segunda localização galera. A gente vai vir aqui para. Kipler System. Ao lado ali da cromosfera. Então. Você vai cruzar aqui todo o caminho. Passa aqui pela boca. Do jacaré. E você sobe a escada da direita aqui galera ó. Pode subir essa escada aqui. Exatamente. Nessa janela aqui pessoal. É uma janela escura ó. Tem ali mais um painel ó. Pode perceber ali. Só que o urso. Também. Não está naquele painel. Agora galera. A gente vai emendar ali para a fonte. Tá. Então a gente vai encontrar aí. O terceiro painel. E esse terceiro painel. Fica aqui na fonte. Então vamos. Correr aqui. Vamos cruzar aqui ó. Beleza. Pode cruzar tudo aqui ó. Passa em frente ao Russell Hoff. E agora a gente vai pegar aqui a direita da fonte. Exatamente ali onde tem o escorregador galera. Então. Você vai até o final aqui. E quando vocês chegarem nessa janelinha. É só olhar para a esquerda. Então aqui sim pessoal ó. Tem um ursinho. Exatamente nesse ponto aqui ó. Então atirou. O urso desaparece. Agora faltam dois ursos pessoal. Nós vamos voltar aqui agora ó. Pelo caminho. Aqui do polar peak. E aqui a gente vai entrar no polar peak. E vai para o andar de cima galera. Chegando aqui. No andar de cima. Nessa sala aqui pessoal. Ao lado dali onde a gente vai para o carrinho do tirar o alvo. Tem mais um painel. Então percebam que ele também não está aqui. Seguindo aqui agora então pessoal. Vamos lá para o fliperama. Então saindo aqui do polar peak. A gente vai para o fliperama. Vai descer aqui ó. Descer uma escada. Aqui também é simples. Vocês vão subir aqui ó. Olha só subir aqui no fliperama. E exatamente nessa janela aqui. Onde a gente encontra um tirar o alvo. Tem ali mais um painel. Então percebam que o ursinho está exatamente ali naquela posição. Agora a gente vai sair aqui pessoal. Vamos dar uma volta aqui. Em frente aqui onde tem o carrinho de bate bate. A gente encontra mais um painel. Como não está aqui. Então agora a gente vai descer aqui no subsolo galera. E vamos aí encontrar os últimos três painéis. Então vocês vão descer aqui. O primeiro painel pessoal. Vocês encontram ele. Exatamente aqui dentro da cafeteria. Aqui onde tem o racing strips. Então está aqui o painel. O segundo painel galera. É dentro dessa salinha aqui ó. Exatamente ali galera. Exatamente nesse ponto. Certo? Atirou aqui. Achou aí os oito ursos. Você vai ganhar mais uma vez mil de XP. Você ganha mil de XP por achar os cinco ursinhos. E mais mil de XP por achar os três ursos do painel. E aqui nós temos o último painel galera. Então são três painéis aqui embaixo. Quando vocês encontrarem aí. Esses oito ursos. Aí sim vocês vão liberar então. O troféu aí. Ou a conquista. Chamada eu amo os anos 80. Essa é uma conquista muito difícil pessoal. Demorei bastante para ganhar ela. Demorei bastante para decorar aí. Todas as localizações. E realmente compensa bastante. Até porque quando você completa esse easter egg. Além de você liberar a conquista. Você também libera uma música aí. Bem bacana. Então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E compartilhar ele aí para ajudar a gente. Eu quero agradecer muito ao Flávio aí. Que me ajudou com mais essa gameplay. Inclusive me reviveu lá no carrinho de bate-bate. Um forte abraço. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais.